Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em Forging News.pt, onde a tecnologia é falada em português e estamos na MWC em Barcelona, aqui no booth da Sony, onde vamos poder ter um hands-on aqui do Sony Xperia M4 Aqua um medium range da Sony que promete ser algo mais do que apenas e só um medium range por isso vamos fazer hands-on, não te esqueças, dá um like, subscreve o nosso vídeo nós não viemos para aqui ser patrocínio e por isso tu és o nosso patrocínio com essa partilha vamos então dar uma vista de olhos Ora muito bem pessoal, vamos então dar uma vista de olhos a este novo Xperia M4 Aqua e reparem que este não é apenas e só um medium range, o terminal em si mostra uma qualidade acima da média e vamos dar uma olhar mais atenta então aqui à estética do smartphone inicialmente aqui na parte de baixo temos o botão da câmera fotográfica, onde podemos saltar para a câmera sem ter de andar à procura do ícone aqui temos o seletor de volume que na minha opinião não é a melhor colocação possivelmente na parte de cima ficaria mais vantajoso visto que o botão power on está mesmo em cima e sem intenção poderemos carregar nos botões como referi temos então o botão power on aqui e então na parte superior entrada para o cartão olhando e continuando na parte superior do smartphone temos entrada 3.5 e o noise cancellation nada a apresentar mas reparem na qualidade de construção deste medium range que acaba por ser super interessante e muito idêntico àquilo que o Xperia Z3 também nos mostra passando por este lado temos o carregador aqui que eu considero uma enorme vantagem podendo então estar num stand sem ter a necessidade de fazer carregamentos ou ter de virar ao contrário para carregar e temos então aqui a entrada para o micro SD na parte de baixo a coluna e aliás o speaker e depois aqui temos um dual colunas também na parte frontal o que também é sempre uma maior vantagem, as colunas frontais são sempre uma maior vantagem para o utilizador principalmente quando está a jogar ou a ver algum filme não só olhando para este smartphone esteticamente vamos também olhar a nível de especificações este smartphone Xperia M4 Aqua traz-nos um Snapdragon 615 e acaba por ser um 64 bits que promete fazer algo superior ao que os outros medium range fazem os 2 GB de RAM completa a fluidez do smartphone e é interessante realmente ver a Sony investir num telefone deste ano temos a possibilidade de ter 8 GB, o preço vai desde 299 euros e podem pôr cartão de memória até 32 GB infelizmente não vai até 64 GB mas vai até 32 GB mudando aqui o wallpaper vamos pôr uma cor um bocadinho mais clara para termos uma ideia mais concreta daquilo que é este smartphone a nível de user interface é algo que estamos habituados que a Sony tenha oferecido temos aqui algo que aparenta ser o Lollipop mas podemos já confirmar quando vamos a Vodafone exatamente 5.0 Lollipop é a versão de software deste novo Sony e temos aqui o Android que eu não passo a mínima ideia eu nunca passei do primeiro nunca continuando também e olhando para as especificações desta vez nas câmaras fotográficas temos uma câmara frontal de deixem-me confirmar isto aqui exatamente 5 megapixels e acaba por dar também um super wide angle tendo uma possibilidade para uma selfie com muito mais qualidade a parte traseira temos uma 13 megapixels e bem sabemos nós como são as câmaras da Sony aqui o NFC e reparem que a parte traseira é em vidro tal como o Z3 muito bem construído aqui com o contacto do NFC muito bem construído este smartphone para o medium range acreditem que é simplesmente fantástico olhando para a parte frontal temos então um ecrã de 5 megapixels 720 HD infelizmente não temos um Full HD mas acredito que seja o suficiente para este smartphone onde eles não podem puxar muito mais se não transformariam num flagship a Sony não apresentou o Xperia Z4 aqui mas temos este Xperia M4 Aqua que com 2400 mAh poderá dar até pelo menos 2 dias de utilização este foi uma rápida hands-on do Xperia M4 Aqua não se esqueçam é muito importante fazerem um like deixarem o vosso comentário e subscreverem o canal nós estamos aqui na MWC as nossas úscars por isso ajuda-nos a concretizar um sonho que é sermos uma referência portuguesa uma referência na língua portuguesa meu nome é Filipe Alves em 4genios.pt onde a tecnologia é falada em português aqui na MWC em Barcelona e até ao próximo vídeo MWC 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 MWC